Pra mim, se elas pegam, pensam ou passam. Eita, desgrava. E elas vão falar pra mim se elas pegam, pensam ou passam. Eu não conheço as duas meninas, essas duas aqui dos cantos, eu não conheço. Não diminui, não! E vamos começar com o primeiro trio. Nobru, Neymar e Playhard. A câmera... Vou ter que me jogar pro lado aqui de novo, velho. Ficar aqui, só aqui de ladinho, aqui, ó. Vai de ladinho, que ela... Uhum, uhum, uhum. O que é isso? Mano, caraca. Sobe a câmera? A vontade dele é grana, a de chorar é mais... Começa. Eu pego o Playhard, eu faço... Ah, o Playhard bagaçando. Com o Nobru. E pensa no Neymar. Tem que responder. Sim, você tem que responder. Eu pego o Neymar. E mozinho. Passa o Playhard, porque ele é casado. E pensa no Nobru. Pensa, né? Eu já me perdi. Ó, aí teve... Ó, aí teve coisa. Você viu que a... A Amanda, na hora que a Isa falou, Penso, né? Na hora que a Isa falou, Pensa, Amanda. Pensa, né? Aí tem pipim, tropinha. Eu não sei de nada, né? Eu não sei de nada. A lenda é que não sei de nada, tá? Ah, não sei de nada. Ah, é... É ex dele? Ah, tá! É sério isso? Ah, eu não sabia. Isso eu não sabia, não. É mentira. Não, não. Isso eu não sabia, não. É sério mesmo? É sério? É sério que você tá de zoeira? Você tá brincando? Nossa, a palma vai te guardar. Tá, esse aqui. Pudir que dá, meu Deus. Esse aqui eu pego o Playhard. É, Penso, Neymar. O Playhard você não pegue, né? Todo mundo pegando o Playhard, hein? Essa lenda... Ô, mano, o Hudson faz live com a teta de fora, velho. Lindo, gostoso. O Olívio. Eu... O Olívio. Vamos para o segundo trio. El Gato, Caio Castro e Maelen. Aí, ó, é vacilo. Peraí atenção. Eu acho um pequeno vacilo. Ah, Hudson, por quê? Porta de desgraça do El Gato... Porra! Oçada, né? Se me botar nas porras dessas aí, me botar com um cara muito bonito, eu vou ficar puto. É bagunçado, bagunçado. Falta de ética nenhuma. Falta de ética nenhuma. Aí bota Woods, Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio. Ou Tom Cruise. Aí fodeu, né, Tropa? Aí não dá. É o Gato, né? Opa. Isso aqui é o Gato, velho. Tá. Eu pego o Caio Castro... Aí! Eu peço na Maelen e faço... Pessoa na Maelen e passa o El Gato. Mano, não tem como... Não tem como... Não dá com o Gato, né? Não tem como... Não tem como... Ah, mano. É o Gato? Tem um negócio no meu olho? Cada trio é um passado. Me deixa em paz. Eu passo ao Gato... Passou ao Gato, todo mundo que passou ao Gato. Todo mundo. Calma aí, calma aí. Calma aí. Vocês viram que... Presta atenção. Calma aí, eu não entendi. Amanda falou... Cada trio é um passado. Eita! O Caio Castro, eu acho que não, né? Eu acho que não. A Maelen, eu também acho que não. Porque a Maelen até namora muito... Ah! Eita! Isso aí eu não tinha analisado, não. Por que ela falou isso? Ela já pegou o Rodrigo? Ela já pegou o Rodrigo? Mentira. Como é que é, rapaz? Isso aí? Ah, não, velho. Ah, meu Deus do céu, mano. Isso aí foi analisado ou é analisado mesmo? É analisado ou é analisado? Caraca, velho. Analisado. É mentira. Você tá de brincadeira, porra. Como é que eu não sei disso? Você é louco. Ah, não. Eu não sei disso. Tropinha, eu não sei disso. Ele vai ligar pra ele? Ah, não. Mentira, mano. Eu não vou ligar agora, não. Porque se isso for verdade, e eu ligar pra ele, ele vai ficar com vergonha, né? Mas depois eu vou perguntar. Depois eu vou perguntar. Porque, mano, olha só. A Maelen é... Ah, é o que pegou. É o gato. É o gato. Essa lenda. É o Castro e faço o Maelen. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente de todo mundo. Agora vamos lá. Terceiro trio. Cristiano Ronaldo, Coringa e Mob. O que é o Moby? Não é um pouco oprimido nesse trio aí. Na minha opinião. Eu acho que nesse trio aí, sacanearam o Mob, né? Não vou ligar, não. Ó, sacanearam o Mob aí. Olha só, bota o Mob. Aquela lenda. Contra. Coringa. E Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo. O primeiro, o menino, né? O primeiro, o meu amiguinho Mob. Aqui, bagaçou. Eu achei uma falta de respeito. Falta de ética. Nossa, tu botou pra F, hein? Esse aqui é o Mob. Esse aqui é o Coringa. Esse aqui é o Mob. Vai. Eu passo o Cristiano Ronaldo. Como é que é, rapaz? Esse aqui é o Coringa. Essa menina é louca. Ô, mano. Ele dá um pulo pra trás da cadeira, velho. Não, meu bug tá até seco, mano. Vou ter que passar aquela parada de novo. Vai rachar. Pego o Coringa e passo o Mob. Ela passou o Mob e passou o Cristiano. Só queria o Coringa, aquela lenda. Até eu só queria o Coringa também. Não ia pensar em que ele ia pegar ele logo. Agora com a Porschezona na garagem, né, minha tropa? Eu pegaria fácil aquela lenda, né? É gostoso mesmo. Coringa. Eu pego o Cristiano Ronaldo. É, tá ligado. Tá ligado. É isso aí. Pego o Coringa, penso no Cristiano Ronaldo e passo o Mob. Caralho, ó, esse trio aqui... É uma sacanagem, mano. Esse trio foi uma sacanagem. Não pode colocar. Tem que colocar, mano, tem que colocar um pessoal mais, né? Tem que botar um pessoal mais, sei lá, mano. No mesmo nível de beleza, tá? Ah, eu colocou o Cristiano Ronaldo, pô. É, quarto trio, né? Facção, Bach e Cincy. Aí, um trio competitivo. Eu passava os treinos. Mas vamos ver que tem que ser PPP. Mas é um trio que eu acho que tá com o mesmo nível de beleza. Caraca, mano, minha câmera tá muito perto, eu tô gostando, eu tô vesgo. Como eu fico longe aqui, véi? Esse trio é pra ter um só vez. Tem como eu fico longe, não? Esse trio tem que passar. Tem o B4, eles eram da B4. Eu passo o Cincy. Eu passo o Pac, penso no Cincy e pego o B4. Eita, B4 é essa lenda. Tá pensando no nosso querido Cincy. Ah, Cincyza. Real. Eu pego o B4, penso no Pac e passo o Cincy. Caraca. Rei, Cauê e Burguês. Eita. Quem? Vocês sabem quem é, né? O Rei? Pois é, o Rei. E o Cauê é aqui. Eita. Esse é pesado? Esse é pesado. É pior porque eles estão presentes. Tô vontade de morrer, meu Deus. Eu não começo com você. Botei pra Zef, hein? Que isso? Se eu soubesse que era assim, eu nem vim. Se fodeu. Qual que é o outro? Rei. Pega o Rei. É o Rei, né? É o Rei, né? Por que ela riu? Por que ela riu, trampa? Cauê. E pensa no Burguês. De novo, Isa Fonte, com as farpas dela. Ai, que saco, cara. Sempre eu. Eu passo o Rei, penso no Burguês e pego o Cauê. Ai, coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. E Zalox, real. Caramba. Caramba. Mano, vamos lá pra caraca. Pega o Rei, penso no Burguês e passo o Cauê. É o Cauê, deu ruim pra cá. O Cauê, mas por que tá passando? O Cauê é bonitinho. O Cauê na, ó, presta atenção. Hum, eu não conheço não. Eu sou do FBI, tá? Eu sou do FBI. Tá bom? Eu sou do FBI, presta atenção. Né? Valeu, a tropinha que veio pelo Pio e é nóis. Obrigado, tropinha. Pio, brigadão, meu parceiro. É nóis, hein? Tamo junto. Deu ruim, não. 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 O mais pesado, eu acho. Que tá todo no presente. Ah, não, namorou. Quem é o Pedro? Ele? Pedro, Levi. Caralho, mas não sabe nem quem é os caras da... Tropinha, não sabe nem quem é os caras da casa. Quem é o Pedro? É ele? Achei que ter mostrado a foto. Eu faço o Mickey Zera, eu pego o Pedro, e eu penso no Levi. Putz, eu quero cara com isso. Eu faço o Mickey Zera, eu pego o Mickey Zera. Eu penso no Mickey Zera. Ai, não sabe nem... Bota com os caras, que nem ela sabe quem é. Quem é? Um menino, eu passo o Pedro, penso no... Ele... Esse no Mickey Zera... E pego o último que eu escrevi. O Levi. É isso. Com vontade de morrer, mas não dá muita vergonha. Com todo respeito. Com todo respeito. Pesso, o Levi... Penso no Pedro... E o Mickey Zera. E pego ele. Pego o Mickey Zera. Mas é que ele namora, eu pego, mas é porque ele namora, então não tem. Ted, Gabigol e Marcelo. Eu pego o Marcelo. Eu quero os caras do Free Fire, eu quero os caras do Free Fire. Tem que ser as pessoas do Free Fire, quem pega quem, que eu quero ver. Quem nem, quando é do Free Fire, Free Fire só tem um gado, tá ligado? Passo o Gabigol e o outro eu penso. Eu acho que é só a mesma coisa, eu pego o Marcelo, passo o Gabigol e penso no Ted. Eu pego o Marcelo, eu pego o Marcelo, que é negão também. Eu gosto de negão do Pirocão. Voltan, Babi e Japa, do Corinthians. Eu pego a Babi, pensa na Voltan e passa o Japa. Eu passo o Japa. Eu vou aí agora. Ela pegou, né, pegou a mulher e pensou na outra e... É, mas o Japa também... Se fosse ao contrário, se fosse dois homens e o Japa como mulher... Eu pegava os dois homens e passava o Japa. É, mas o bicho é muito feio, o bicho é muito... Não tem como, aquela lenda. O Japa, eu penso na Voltan e caso com a Babi. Babisa. Passo o Japa, penso na Babi e pego na Voltan. Taiga, Alemese e Fixa. Tá falando sobre esses trilhos? O que que... Taiga, Alemese e Fixa. O que que isso aí eu passo? Ah, o Fixa tem que passar direto, né? Porque com o Seu Madruga não dá, topinha, não dá. A Taiga eu pego e a Alemese eu penso. Pensa. Eu passo Fixa, penso na... Todo mano tem... Mano, olha só, velho, vamos... Precisa atenção, né? Tá fazendo um PPP com mulher, não é isso, tropa? Olha só, vamos raciocinar comigo. Faz um PPP com mulher, tá? Bota um homem e duas mulheres. O cara pensa o quê? Porra, agora vamos pegar, não é isso, tropa? Todo mundo passa o cara, todo mundo passa o cara e pega as mulheres. É, pega as mulheres e passa o cara, não dá. Isso é pra você ver um nível, né, da beleza daquela criança. Um pouco judiado, né? Taiga e pego a Alemese. Eu passo o Pensa, pego a Taiga e penso no Alemese. MC Kevin, MC Pedrinho e MC Brinquedo. Eu pego o MC Pedrinho, né, penso no Kevin e passo o brinquedo. Porque o moleque tem um... Tem um... O brinquedo eu passo, o Kevin eu pego e o... Eu passo, penso. Eu passo o MC Brinquedo, penso no MC Kevin e pego o MC Pedrinho. Sabia. Eu já me perdi. Onde é que eu tô? Eu passo o brinquedo, caso com o Kevin... Caso não, casou já era. Pego o Kevin e... Pensa no Pedrinho. Esse é o melhor. É o Gu, é o Tim e... Mano. Eu vou voltar... Eu vou voltar para todas as pessoas que ainda não entenderam, né? A pessoa que falou no começo que eu vou voltar, tá, tropinha? Olha o nome dessa lenda que foi falada aqui, né? Olha pra você ver esse trio de lenda, trio de lenda, pau. E ela ainda fala bem assim... Esse é o melhor, tá ligado? Ela fala, esse é o melhor. Quem foi? Que escolheu? Eu acho que a Amanda deveria participar, você deveria fazer. É, é o Welton, eu passo. O Ghost, eu penso. O Gu, eu pego. Quebrou até meu óculos. Ai, não tem condição, não. Não, ó, presta atenção. Trollaram essa menina, tá? Ó. Vou falar a verdade pra vocês aqui. Meu irmão. Essa menina foi trollada, tá? Pede só o que eu vou dizer aqui. Eu vou chorar, meu. Essa não foi trollada, porque não mostraram outra foto e falaram que é o Gu. Não tem como, Trollhinha. Não tem como. Não, não, não dá. Quando tá errado, você dá. Ai, meu Deus do céu, velho. Mano, olha só, pera atenção. Ela passou o Elton. Pra mim, do trio, o Elton é o mais bonitinho. Eu acho que tem uns dentinhos brancos. Ela me passa o Elton. Ela pensa num gorte. E ela pega o Gu. Não tem, não, irmão. Não tem, não dá. Não tem, não dá. É o quê? É o quê? As meninas, é o quê? É o quê? As meninas, é o quê? Não, mas não dá, não dá. Não dá, mas não dá. Cara, essa menina... Essa menina tá no mundo da lua, né? Não dá, não dá. A maçã, na maçã, na maçã, naquela lenda. Eu passo o Gu. É. Passou o Gu. Isso aí já é o normal, né? Não, Deus, por favor, não. Pego o Elton e penso no Guxa. Eu pego o Elton. Tu? Tu? Pato. Essa menina... Essa menina... Ela usou a rua entorpecente antes de vir fazer esse vídeo. Não tem condição, não. A sua... Goste... Pensa no Gu? É que não tem o que responder. Como não pensar em... Caralho, mano. Olha o que a Amanda... Mano, olha o que a Amanda fala. Amanda farpou agora. Amanda farpou. Ela, tipo assim, ela quer dizer... Mas não tem o que falar. Entendeu? Como falou. É um trio derrubado. É um trio que não tem... Quem você falar que pega, tá bom. Que isso, velho. Tu é, mano? Num Lzinho, que é da Laude, né? Um hypezinho. E passa no Alanzoca. Que isso, mano? Eu pego... O Alanzoca é mito, velho. E eu passo... Tu é, mano? Não que eu seja, mas... Alanzoca, galera. Pô, o cara é brabo, velho. Eu sou o maior fã. Eu já esqueci os nomes. Alzheimer é hoje. Alzheimer é o maior fã, velho. Essa menina tá no mundo da lua, mano. Alizine pelo ar. Ela tá no mundo da lua, mano. Mano, tu é quem, mano? Ela tá no mundo da lua. Ela nunca sabe o nome dos caras, mano. O problema é que os médicos conhecem relativamente... Alizine. 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 Não, 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 o Selbit é o bonitinho. Mas ele não era bonitinho assim não, ele era meio, ele não era bonitinho assim não. Ah, eu lembro dessa época aqui, ah, dessa época aqui ó. Dessa época aqui que eu lembro dele, é uma época mais né, que ele era mais bagunçado, essa lenda. E eu penso no... Resende. Eu passo com o Cielo, pego o Resende e penso no Selbit. Pego o Resende, passo com o Cielo e penso no... Selbit. Selbit. John Vlogs, João Ferreira e Pedro Avelar. Não sei o que é não. Não sei o que é não. Oxi! Não tem condição não, porque toda hora eles falam um trio de homens e toda hora focam na cara da Isa. O que a Isa está fazendo? Eu penso no John, pego o João e passo o Pedro. Eu não sei quem é o Pedro e nem o outro não. Eu passo o Pedro, pego o João e penso no John. Eu pego o Pedro, passo o João e penso no John. Agora é os meninos do pub. Imbatível, barraca e matiseira. Ah, agora eu já não conheço nada. Eu tive de vocês hein. Eu fudei. Tiseira. Pensa numa tiseira e eu faço. Pensam em... Elas tinham que ter mostrado foto mano, pra não ficar desmoronando. É isso aí, isso aí. Gostei, gostei. Vai ter parte 2 então. Tá lá, né? Vai lá. Tem que tá. Boa. Tá maluco, velho. Eu disso aí agindo não tem como não, mano. Tovemy... Tchau.